A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, participou em Brasília da abertura do Encontro Brasileiro dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Veja como foi. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento da ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, senhora Maria do Rosário. Excelentíssima senhora Hélia Betero, procuradora-geral da União, a quem eu cumprimento de forma a registrar a importância da parceria da Secretaria de Direitos Humanos com a Procuradoria-Geral da União e destacar também a formação desse núcleo de direitos humanos e o próprio trabalho da equipe da PGU em relação aos direitos humanos. Então, seja extensivo a toda a equipe da Procuradoria-Geral da União. Quero também cumprimentar a senhora Ivonete Tamboril, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e estender esse cumprimento a Luciana Garcia, toda a equipe da Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a equipe de defensores também, Clarissa, todos e todas vocês que construíram este encontro e que acreditam e dedicam sua vida às políticas de direitos humanos. Muito obrigada. E quero também cumprimentar Luciana e Ivonete, através de vocês, a todos os servidores da SLH, mas me permitam particularmente também o ouvidor geral de direitos humanos que está aqui, o Bruno Renato, porque a ouvidoria de direitos humanos é um canal de trabalho direto com as políticas de promoção e defesa. Então, também quero destacar a presença do nosso querido Bruno Renato aqui neste encontro. Quero cumprimentar a deputada federal Keiko Ota, cumprimento pelas suas palavras, pelo seu trabalho e, através da senhora, deixar registrado a importância para nós neste encontro de termos recebido também o deputado federal Domingos Dutra, o deputado Alessandro Molon e a deputada Rose de Freitas, primeira vice-presidenta da Câmara dos Deputados. E, através da senhora, dizer do nosso agradecimento à Câmara dos Deputados pelo trabalho desenvolvido e pela parceria com as políticas de direitos humanos no Brasil. Gostaria que a senhora fosse portadora deste forte abraço a todos os parlamentares, na certeza de que neste ano de 2012 teremos muito a trabalhar conjuntamente, seja na aprovação do projeto de lei que trata da política nacional dos defensores, projeto que nós chamamos genericamente o PL dos defensores, seja para o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para a PEC do trabalho escravo, que são algumas das prioridades de trabalho que a secretaria e que os parlamentares da área de direitos humanos estarão desenvolvendo conjuntamente. Muito obrigada, deputada Keiko. Quero também cumprimentar o Everardo Bezerra Patriota, presidente do Colégio de Presidentes dos Conselhos Deliberativos, dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. E, meu caro Everardo, seu pronunciamento aqui também dá o tom da nossa atuação, dos desafios, não é, secretário Ivonetti, mas através do senhor, cumprimentar a todos os conselhos, a todos os presidentes e a todos os conselhos deliberativos dos programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Fazendo as suas palavras, são nossas palavras, sem a sociedade civil, sem essa integração e o modelo desta política, nós não teríamos a política de proteção a testemunhas e vítimas registrando estes 15 anos de atuação no Brasil. Então, muito obrigado na sua pessoa, a todos os conselhos e a todos os representantes e presidentes. Luiz Antônio Pedrosa, coordenador do Fórum Nacional de Entidades Gestoras, dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Igualmente, parceria total e nosso reconhecimento a estas entidades que têm, inclusive, sofrido, muitas vezes pela falta de entendimento de alguns setores da sociedade sobre a importância e a ação efetivamente pública, de serviço público, que não é estatal, mas é de serviço público, vocacionado aos direitos humanos e à democracia, que são coordenadas pelas secretarias, pelas entidades. Eu quero também cumprimentar os homenageados, o Antônio Rubens Souza de Jesus, o Antônio Rubens trabalha conosco na Secretaria de Direitos Humanos, foi escolhido também pelos seus colegas para ser um homenageado pelo trabalho desenvolvido por ele, mas também pelo sentimento de equipe, não é, Luciana? Eu acho que a gente pode dizer que há onde todas as pessoas estão trabalhando para que vocês, que são entidades gestoras, os conselhos deliberativos, os parceiros dos estados e também a sociedade maranhense, que coordena a política diretamente nacional, onde não há o programa instalado, para que vocês possam estar atuando. Então, parabéns, Antônio, porque constituiu um ambiente de trabalho. Esse reconhecimento a ti é um reconhecimento a um ambiente de trabalho que tu ajudas a construir todos os dias, olhando para as pessoas com o carinho e a atenção que os direitos humanos exigem. Muito obrigada pelo teu trabalho e de todos, portanto. Do Fórum Nacional de Entidades Gestoras, também eu quero cumprimentar a Ivanete Perácia, que recebeu aqui a homenagem. Parabéns, é merecido também a escolha. E do Colégio Presidente dos Conselhos Deliberativos, representado pelo senhor Everaldo Patriota, que aqui também usou da palavra. Bem, senhoras e senhores, para nós, 15 anos é muito importante para uma política pública no Brasil. 12 anos desde a lei. Acho que, Fernando Matos, a gente pode dizer que 15 anos do nosso período mais recente é o período mais longo da vida democrática que o Brasil já viveu. E nós vivemos, efetivamente, o mais longo período democrático da história do Brasil. Mas um período ainda permeado por contradições que nós devemos enfrentar todos os dias e revertê-las. Nós somos uma sociedade que optou pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito. E ao fazer esta opção, desde o processo de enfrentamento e mudança diante de uma ditadura militar, ao produzir caminhos que foram os caminhos da Constituinte e da Constituição de 88. E a partir daquele momento, assumiu a tarefa de democratizar cada vez mais o Estado brasileiro a partir da presença ativa da sociedade. Há um conteúdo diferente na democracia brasileira, talvez, não para que possamos olhar para os demais países com arrogância que, às vezes, algumas nações olham para as demais. Isso não é da tradição brasileira. O Brasil olha muito mais para o mundo como quem busca sempre aprender, cooperar, encontrar soluções para os problemas no plano global, mas o Brasil pode dizer, diante das democracias do mundo, que a natureza da democracia brasileira é justamente dela ser fruto da luta pelos direitos humanos. O processo constituinte que construiu a democracia como nós a conhecemos hoje, deu contornos à legislação infraconstitucional, ele afirmou-se, este processo, justamente na origem, tendo como origem uma sociedade ativa na defesa dos direitos civis e políticos e na ruptura com o Estado totalitário. Talvez por isso, inclusive, muito mais do que por uma mera transferência de responsabilidade do Estado para a sociedade, em muitas políticas ao longo dos anos 90, nós observamos uma transferência de responsabilidade à sociedade, sem que as condições fossem constituídas para que a sociedade pudesse responder por todas essas políticas. E a sociedade mesmo, ao assumir políticas importantes sob sua coordenação e execução, ela sempre fez a crítica disso, de que o Estado não podia se ausentar de exercer a sua responsabilidade na execução de políticas públicas para assegurar direitos no Brasil. Mas se isso ocorreu em diferentes esferas, no âmbito da proteção, a minha opinião diante de vocês, colocando esse aspecto para debate, inclusive, neste importante encontro para nós, é que houve uma opção da sociedade brasileira em dizer que políticas de proteção a vítimas e testemunhas não poderiam ser exercidas exclusivamente pelo Estado, porque esta sociedade, através das suas organizações não governamentais, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que completa 30 anos neste ano, e tantas outras organizações parceiras nos estados do Brasil, a sociedade disse claramente que o Estado, ainda que tivéssemos superado o período da ditadura, o Estado continuava sendo um agente violador. E era essencial para que esta política se estruturasse, que não apenas o Estado coordenasse essa política, mas ele exercesse nesta política os pressupostos que a Constituição de 88 deixou completamente pavimentados e estabelecidos de uma integração com a sociedade na execução de políticas de direitos humanos. Diante desta questão, nós temos um sistema no Brasil complexo, difícil de ser gerenciado, mas onde nós temos a segurança de, num período democrático, que queremos e lutamos para que a sociedade aprofunde e mantenha, fazendo essa opção como uma opção estratégica para o Brasil, não apenas nos períodos eleitorais, mas entre as eleições, como uma opção de vida da nação brasileira, de democracia e direitos humanos, como um binômio indissociável, mas que esta sociedade tenha segurança de que, num período democrático, o Estado democrático está presente, mas não são mudanças nas estruturas de Estado e de governo que colocarão em circunstâncias de não atendimento difíceis, difíceis, as pessoas protegidas, ainda que elas denunciem a ação violenta do próprio Estado, ainda que denunciem a violência armada, os abusos de autoridade decorrentes da própria atuação estatal. Nós, hoje, vivemos, neste período, um acordo de vontade. O governo brasileiro tem a clareza da importância do programa estar assentado nestas bases e acredita que nós devemos investir mais, não apenas no programa e nos programas, mas nós devemos ter e desencadear uma capacidade cada vez maior de gerenciamento e avaliação dos programas com os conselhos deliberativos e com as organizações da sociedade civil. Então, este encontro, para nós, é importante nesse sentido. A diretriz de número 15, como Luciana citou, a diretriz 15 do PNDH 3, ela é clara em uma determinação, em uma diretriz, que nós já começamos a estruturar, na medida em que, aqui, Luciana apresentou, também, no âmbito do plano plurianual, nós já estruturamos a base orçamentária e de planejamento dos nossos três programas de proteção de forma una, sem perdermos as especificidades. Então, hoje, nós, do ponto de vista orçamentário, já temos uma possibilidade de gerenciamento dos recursos de forma a valorizar as necessidades que cada demanda nos for, com que cada demanda for estabelecida entre o Provita, o Programa de Defensores e o PPK, que atende a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Criarmos uma diretriz única no plano plurianual foi o caminho que nós encontramos para cumprirmos essa diretriz número 15, que prevê e propõe o desenvolvimento de um sistema nacional que integre as informações dos programas de proteção às pessoas ameaçadas. Mas, para além disto, nós sabemos que nós temos que ampliar os programas, nós temos o Provita em 17 estados, nós estamos procurando, a cada momento, intensificar as nossas parcerias e ampliarmos parcerias com os governos estaduais e com organizações da sociedade civil, no âmbito de cada um dos estados da federação, assim como mantemos com a sociedade maranhense a coordenação do programa no gerenciamento nacional para responder às necessidades nacionais. Mas nós sabemos que precisamos ampliar, porque a proximidade do programa com a localização, com o local de análise, o Conselho Deliberativo e a sua presença local, nos permite atuarmos com maior segurança naquele território, tanto para a proteção de quem para lá o programa encaminha, quanto para as pessoas que de lá precisam estar protegidas. Então, esta é uma medida importante para nós. Assim como o próprio PNDH3 recomenda, e nós já iniciamos, em 2011 tivemos uma dedicação importante a esta política, que é com o Ministério da Justiça, a formação dos profissionais de segurança, dos policiais, para o cuidado e atenção, até numa linha de trabalho que a Secretaria de Direitos Humanos tem tido, a Rosa que está aqui e coordena, é a coordenadora da política de direitos humanos e segurança pública, justamente num diálogo que nós temos tido por dentro das estruturas de segurança pública, para não termos na segurança pública, predominantemente, a rivalidade, mas plantarmos no âmbito da segurança pública, de forma muito objetiva, a cooperação, pensando os direitos humanos como pressupostos que também devem estar presentes na atuação dos policiais, em diálogo com os policiais, com os peritos, seja na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, seja nas Polícias Civis, nas Polícias, enfim, dos Estados, de um modo geral, que são também parceiras do programa em uma série de medidas. Quero dizer a vocês que nós estamos buscando e propondo, aperfeiçoarmos o marco legal do programa federal de assistência a vítimas e testemunhas. Conversava antes dessa nossa reunião com o Fabiano, que representa aqui o Conselho do Ministério Público Federal, e o Fabiano me relatava, o Fabiano Augusto Matisse Vera, que é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, me relatava sobre a tramitação de matérias no âmbito do Senado Federal, que tratam deste tema e a abertura de diálogo que ele mesmo me trouxe hoje, apresentada do próprio presidente Sarney, neste caso, no Senado Federal, para abrirmos um diálogo, para concluirmos a tramitação dessas medidas com os ajustes necessários e a possibilidade de votação, adicionando, portanto, o Marinete, nossa assessoria tão competente para a área das políticas legislativas, acrescendo a nossa lista de matérias, a votação a esta matéria, cuja uma desses projetos de lei é de autoria do próprio presidente do Senado, o senador Sarney, e, portanto, o Fabiano me trazia essa referência importante. Eu quero acolher as questões trazidas pelo doutor Everaldo, sobre a importância de que tenhamos diretrizes comuns para a atuação, entre as várias questões trazidas pelo doutor Everaldo e também, enfim, pelo Luiz Antônio Pedrosi, para que possamos aqui, neste encontro, ter, na verdade, uma reunião de trabalho. Uma política como esta, como apresentou a secretária Ivonetti, ela não está concluída. Ela é uma política sendo desenhada e aprimorada a cada momento, até porque o perfil daquelas pessoas a que nós nos dedicamos juntos no programa de proteção, assim como na política de defensores ou no PPK, exige de nós a adaptação do atendimento. E o perfil dessas pessoas tende a ser um perfil com mudanças no tempo e a cada momento. E, além disto, vale a pena referir que nós também precisamos compreender aquilo que foi dito também, as mudanças que estão em curso na sociedade. E que estar num programa de proteção não pode significar a violação dos direitos humanos num sentido amplo para a vida destas pessoas. O acesso à família, à comunicação, à dimensão da afetividade, os direitos sociais, o acesso a serviços de referência no âmbito da saúde, da saúde mental, nós precisamos compor políticas que se integrem, porque nós não estamos tirando essas pessoas da vida. Nós queremos que essas pessoas possam, num ambiente de proteção, não terem os seus direitos humanos violados, não terem, porque não é justo, sobretudo não é justo, para os que contribuem para debelarem grupos organizados, quadrilhas, grupos de extermínio, enfim, para os que muitas vezes apresentam, colocam a sua vida em risco, na defesa do que acreditam ser justo, da lei, do que é correto e da vida de outras pessoas, pessoas com princípios éticos, serem violadas e não terem seus direitos assegurados. Então, nos preocupa, sobretudo, que essas pessoas tenham seus direitos. Agora, nos preocupa, sobretudo, também, e eu quero propor a vocês, dos Estados e as organizações não-governamentais, selarmos uma clara parceria, ainda mais firme, porque nós já temos. Muitas vezes, agora, por exemplo, nós temos um grande desafio. A presidenta Dilma sancionou a lei geral de acesso à informação. E nós, secretário Ivanetti, já estamos produzindo no âmbito da secretaria, o que nós vamos poder colocar sobre informação plena, tudo o que diz respeito à utilização dos recursos, do ponto de vista mais amplo, a Secretaria de Direitos Humanos, eu tenho certeza, cada uma das organizações não-governamentais, os governos estaduais, nós temos o maior interesse, que tudo o que diz respeito aos recursos públicos, seja público, porque a base, hoje, sobre a política nacional sobre informação, hoje, é que toda informação é pública. Esse é o patamar básico, a exceção é a informação não ser pública, pois bem, nós estamos aqui lidando com exceção. E nós temos que nos preparar para isto, porque trabalharmos a prestação de contas, de forma a compreendermos que não é possível divulgarmos onde determinadas compras para atender a uma família são feitas, pode ser essencial para a preservação da vida daquela família. Então, de forma adicional e complementar a normativa que está sendo estabelecida para que se cumpra o que nós defendemos com totalidade e rigor, a lei geral de acesso à informação, nós estamos trabalhando juntamente com a controladoria geral da União responsável por esta matéria, os aspectos referentes à exceção que diz respeito às pessoas protegidas e à necessidade de protegermos a identidade, os roteiros e tudo o que diz respeito às pessoas protegidas que estão sob nossa responsabilidade. Há uma dificuldade muito grande também nas questões relacionadas à saúde mental e em determinado momento nós vamos ter que juntos nos dedicarmos a este tema. As pessoas protegidas vivenciam sofrimento psíquico e é muito importante que elas tenham garantia deste atendimento dentro do sistema. Senhoras e senhores, eu não quero me estender, mas eu quero cumprimentá-los. Eu quero agradecer também. Eu preciso agradecer a nossa equipe como um todo, desde a secretária Ivonete Tampurim, a Luciana Garcia, a Fernando Matos, que faz um trabalho excepcional, a toda a equipe, ao nosso homenageado. Eu preciso agradecer as organizações não governamentais, que mantém a parceria, mesmo num tempo em que em relação às organizações não governamentais existem muitas vezes ataques injustos, colocando todas as organizações como se elas fossem idênticas e não atuassem com rigor devido na prestação de contas. Não é assim. Nós aqui temos excepcionais exemplos para dizermos que essas organizações não governamentais que aqui atuam têm a seriedade e fazem a sua atuação a bem de responderem pelos direitos humanos e atendendo as necessidades também do Brasil e do Estado brasileiro, que não teria condições de executar diretamente todas essas políticas de proteção em todos os lugares. E eu gostaria de agradecer aos governos estaduais, aos governos parceiros, à sociedade maranhense também, pela parceria com o Programa Nacional, ao Ministério da Justiça. Preciso também dizer que muitas vezes nós precisamos, o Ministério da Justiça é nosso parceiro. Quero citar nominalmente o ministro José Eduardo Cardoso, destacando a sua parceria, assim como o ministro Adams, como nosso parceiro na PGU. E desta forma, dizer a vocês que nós temos uma grande expectativa neste encontro. E o pacto que proponho é que ainda que nós não possamos mostrar tudo o que você já conquistado, tudo o que nós já conquistamos nesses 15 anos, porque não podemos divulgar os nomes, os endereços, porque muitas vezes essas pessoas, diante de ameaças tão graves a si e as suas famílias, não podem vir a público elas próprias em dizer. Mas que possamos nós afirmar para aqueles segmentos que simplificam essa política, que não compreendem o que é o Programa de Defensores, qual é a especificidade do Programa Defensores, o Provita, qual é a especificidade do Provita, o PPK, qual é a sua especificidade? Porque nós pensamos nos programas hoje, como um todo, mas nós não podemos deixar de reconhecer que o apoio a quem é um defensor é diferente do apoio a uma vítima e testemunha ameaçada de morte. Cada um desses programas foi pensado e estruturado com um papel. Nós precisamos estar juntos para ajudarmos a esclarecer isto, aos meios de comunicação, aos parceiros, aos governos que ainda não integram, para que possamos superar a barreira daqueles segmentos que tratam estes programas, muitas vezes colocando dúvidas sobre eles. Até porque é a nossa obrigação, juntos, primeiro, inclusive, do Estado brasileiro, nosso Estado. Mas nós, nestes 15 anos, comemoramos, sem dúvida, ainda que tenhamos muito a fazer, com todos os desafios, Everaldo, que estão colocados, nós comemoramos dizendo, provita, é uma referência positiva, que dá bons frutos e é uma política de direitos humanos do Brasil. Por isso, todos que estão aqui, estão de parabéns por estruturarem esta política e buscarem que ela se aprofunde, acima de tudo, fazendo com que, com o que, produz ameaças, que aquilo que age para a morte não fique impune, seja debelado. O principal do nosso trabalho é garantirmos que uma pessoa que entra no nosso programa tenha condições de estar protegida e ver a justiça sendo feita. Isso é o que essa pessoa busca. E isto, o programa, ele cumpre um importante papel, mas ele estende seu olhar para os órgãos de polícia e de justiça no Brasil, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, sobretudo para estas organizações e diz, nós precisamos que não exista impunidade no Brasil. Porque quanto mais nós conseguirmos enfrentar a impunidade, menos pessoas retiradas das suas comunidades e nos programas de proteção nós teremos. E teremos, portanto, uma sociedade que vai estar estruturada sobre aquilo que nós consideramos essenciais, essencial para uma sociedade contemporânea, a democracia, os direitos humanos e a paz. Muito obrigada, parabéns e bom trabalho. Você acompanhou a reapresentação da participação da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, na abertura do Encontro Brasileiro dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.